Os últimos dias de agosto e já o primeiro dia de setembro, que é o próximo domingo, tem muitas atividades lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Mas para falar sobre tudo isso, para a gente agora, eu converso com o Fernando Parrodi, que é gerente de eventos do local. Oi, Fernando, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Lira. Obrigado pelo convite. Com certeza. A gente fica muito feliz, toda a comunidade, por vocês estarem incentivando tanto, promovendo eventos. Como é que está isso aí? Sim, o Oscar Niemeyer oferece lazer de qualidade à população, né? As atividades no Centro Cultural são de viés cultural e tudo gratuito. E esse final de semana, a gente está fechando aí o mês de agosto, começando setembro. Estamos fechando o mês de agosto. Hoje tem concerto de um quarteto da orquestra na Pirâmide Vermelha, que é o Monumento dos Direitos Humanos, né? Hoje tem cineminha na Biblioteca Infantil, pela manhã. Amanhã tem cineminha. Domingo é lançamento de um livro, da Larissa Cabral, um livro infantil. Então, assim, tem muita atividade legal lá. E o legal é que vocês estão colocando tanto atividades para os pais, né? Quanto para as crianças, os filhos também. É para todo mundo ir? É, para todo mundo ir. A biblioteca é a única biblioteca infantil que tem aqui em Goiás, né? E ficou muito legal, ficou muito linda. Tem um acervo de livros enorme para crianças, desde crianças que não é alfabetizada, até pré-adolescentes. Tem um cineminha lá, tem teatro. E a gente está sempre com cotação de histórias. E domingo tem oficina de colagens também. É bom levar um materialzinho ali, um papel? É, papel, revista, tesoura e cola. E essas informações, a gente, acessando o Insta do Centro Cultural, que é CCON, lá em Goiás, tem todas as informações lá. E nós já temos programação para setembro, para o fim de ano, para Natal, para Dia das Crianças. Isso que eu ia te perguntar, Fernando. A gente teve aí o Centro Cultural por um bom tempo, sem essas atividades, né? De graça para o público. Como é que foi isso? O Centro Cultural sofreu uma reforma completa. Ele está totalmente reformado. Então, está novinho em folha. E agora a gente está cuidando para a preservação do Centro Cultural, né? Até as atividades, na esplanada, final de semana à noite, o pessoal anda de patins, de skate. Tem guarda patrimonial. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é a segurança? Porque às vezes a pessoa fala, mas é tão longe ali. Não, podem ir tranquilamente, que tem segurança. Tem uma guarda patrimonial do Centro Cultural, né? Em setembro nós vamos ter uma coisa muito legal, que é um concerto no Nascer da Lua, na cobertura do Oscar Niemeyer, com a Orquestra Filarmônica. Nós tivemos um Sunset Concert, que lotou, que assim, não coube todo mundo que quis ir. A orquestra também, porque a orquestra, ela faz parte do Centro Cultural. São 50 músicos, ela está entre as três melhores orquestras do Brasil. Nós temos um apoio total do governo Ronaldo Caiado, né? E dia 6 vai ser uma campanha de doação de sangue no Hemocentro de Goiás, com parte da orquestra tocando pela manhã e à tarde. Ah, então vai ter lá. Quem for fazer doação vai poder acompanhar essa atividade. A gente tem eventos de ações sociais também, né? E o legal é que é tudo de graça, né? Tudo de graça. Para o povo mesmo e para a população participar. Para a população participar. Alguns espaços também são locados, para shows, para eventos, né? Nós vamos ter, durante até o final de um ano, alguns shows. Então, os espaços lá também são locados. E o legal é que fica tudo bem definido, né? Fica tudo bem definido. Então, a programação nossa de setembro já está toda feita para a biblioteca, para a orquestra, para o teatro, né? Para o Palácio da Música. Até o Natal nosso já está pronto. E é um lugar bonito. É um lugar muito legal. Muito legal. Porque, assim, tem todo ali, aquele cerrado em volta. Tem a lua, né? Como você disse. Tem, tem. E nós vamos inaugurar. Nós estamos com a biblioteca virtual quase pronta. A biblioteca física. Então, nós vamos colocar o centro cultural todo para funcionar. Que bom. A partir de que hora essas atividades? Tem hoje, amanhã e depois? Hoje, às 8h30, é o concerto da orquestra, do quarteto da orquestra. Lá na Pirâmide Vermelha. Na Pirâmide Vermelha. Eu falo Pirâmide Vermelha, que é o centro de... É, que a gente sempre lembra, né? Lá tem um auditório no subsolo, né? Amanhã, sábado, tem cineminha. 11 horas, né? 11 horas, tem a biblioteca. Aliás, 10h30 tem o cineminha. É. E domingo, às 11h, o lançamento do livro da Larissa Cabral. E também o concerto, né? E tem a oficina de colagens no domingo. Ah, ok. Fernando, muito obrigada. Obrigada a você. É tão bom te receber aqui. Muito obrigado. Porque, assim, a gente... A população sempre quis que aquilo lá, né? Realmente funcionasse. Por isso, é tão bom. Funciona. Agora funciona. Obrigada, viu? Obrigada a você. Um abraço. Obrigada a você. Obrigado.